Eu vou a você, aqui não existe meu tempo para descer Eu não quero viver de operários, de referência e decisão de um arco Eu não quero viver de operários, de referência e decisão de um arco Eu não quero viver de operário, deixe seu comentário aqui e seja membro do nosso canal O vídeo da tarde aqui é um vídeo especial que acabou de sair uma notícia Até pelo radar Vascaim no canal Dedinho que está passando Essa notícia que realmente é o que é a cara dessa gestão de merda do clube E esse marketing de merda, que é o marketing que hoje o VP é nada mais nada menos que o Vitor Romo Um cara que em uma entrevista disse que não entendia nada de marketing Há uma entrevista há um tempo atrás E hoje realmente ele prova que não entende rigorosamente merda nenhuma de marketing Você vê a boutique do Vasco com fotos de jogadores que já passaram no Vasco E não foi atualizado essas fotos Tem foto do Fernando Miguel Tem foto do Tales Magno Do Fernando Miguel tem mais de um ano Tales Magno Fotos que estão dentro da boutique do Vasco Onde não tem uma atualização de marketing Ao você botar os jogadores que estão atualmente no clube Realmente é muito, muito, muito limitado O que acontece hoje no Vasco e muito limitado Essa equipe de marketing aí liderada por um cara que não entende merda nenhuma De gestão de marketing que é o Vitor Roma E a notícia aqui é uma notícia que acabou de sair Eles estão fazendo aí uma promoção Das camisas do Germancano Dos copos do Germancano Que até eu tenho Já comprei um tempo atrás Na época ele estava metendo um gol no Vasco Um jogador que a gente tem um carinho muito grande Mas agora ele não é mais jogador do clube E os caras continuam fazendo aí Uma promoção de marketing De 30% Da linha do Germancano O jogador que já deixou o clube Que eles próprios Tiraram do Vasco da grama É uma gestão realmente de merda É um marketing de merda É um clube que realmente está nas mãos De amadores, de incompetentes Que hoje estão dentro do clube É lamentável o que acontece No Vasco A gente tem em 2022 Um dos piores cenários do Vasco Pior que 2021 Que já foi o pior cenário da história E a tendência é piorar E eles fazem isso tudo Para criar o caos Para vender o clube Ficar o torcedor no desespero E dizer que a SAF é a única solução do Vasco Mas não é A gente tem aí A gente tem a AGE Para a gente fazer escolete de assinaturas Seja só estatutário A gente ainda pode Esperar a justiça Que tem mérito Ou seja o Galinha A suspensão do Paulo Roberto A gente pode esperar sim Eles fazem isso Para o torcedor do Vasco Criar caos Criar desespero Como eles vêm fazendo Muito bem feito Na merda que está hoje O clube de regatas Vasco da Gama Então a notícia é essa A notícia Eles estão fazendo aí Uma promoção de 30% Na linha do Germancano O jogador que já deixou o clube Aí há praticamente um mês E que vai jogar no rival No Fluminense Essa é a gestão Fake, golpista e de merda Que está hoje No clube de regatas Vasco da Gama Lamentavelmente Há um ano Aí no dia 25 de janeiro Vai completar um ano Dessa gestão Da pior da história Com o pior presidente E os piores VPs da sua história Por isso que eles são considerados fakes Porque eles não se elegeram Pelo estatuto do clube Mas se Deus quiser Algo Algo me diz Que ainda em 2022 Toda Toda essa filantragem Vai sair dentro do Vasco Pode ter certeza Galera Boa tarde a todos Saudações Cusmaltinas A todos vocês Um casaco no coração E mais tarde Um vídeo aí Bem polêmico De uma live aí Que ontem Foi realmente Explosiva Aonde Mexeram com o meu brilho E eu soltei o verbo lá Na live do Sul Vascaíno Um abraço a todos Saudações vascaínas Boa tarde E um casaco no coração De todos vocês Todos vocês Eu vou O que é Aqui não é que eu quero Para vencer Eu não quero Mulher e operar Tchau, tchau.